E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, e o Coval Repórter Cavernoso, na tela, Marcelão. Boa tarde, Barreta. Três corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo um por queda, um por arma de fogo e um por arma branca. Olha, Barreta, corpo sem identificação até o momento foi assassinado no Porto Dantas ontem à noite, do sexo masculino. Segundo informações, ele foi alvejado por vários tiros. Já no Siqueira Campos, também do sexo masculino e também sem identificação até o momento, ele foi assassinado com várias facadas. As informações de testemunhas é que ele estava discutindo com a própria esposa, essa esposa acabou pegando uma faca e acabou aplicando vários golpes no rapaz. Ele ainda saiu com vida no carro do SAMU, não resistiu e acabou falecendo. Agora, já na Delegacia Plantonista, 79 ocorrências foram registradas, sendo 17 roubos, 21 furtos, 39 fatos atípicos e dois homicídios foram registrados. Ontem à noite, um jovem estava chegando na própria residência, depois de um dia de trabalho muito pesado para ele, com uma moto lá no bairro Lamarão. Foi quando ele foi trancado por dois elementos em um fox prata, sem placa, meu irmão. O passageiro desceu já com a arma em punho e aquela famosa frase, perdeu, perdeu. E conseguiram levar a moto e documentos do rapaz. E a quantidade de dinheiro que tinha, meu irmão, 30 e poucos reais. Esses elementos ainda chegaram a empurrar o rapaz, o rapaz caiu e eles sumiram. Já lá na cidade de Capela, três elementos invadiram uma escola e atiraram em um professor na mão. Atiraram na mão do professor, o professor foi até o hospital, porque a bala ficou alojada na mão do professor. E esses elementos levaram celulares de alunos e também de professores e uma pequena quantidade de dinheiro. Ainda na edição de hoje teremos detalhes a respeito desse assalto que ocorreu lá na cidade de Capela. Jurandir, era hoje para Tolerância Zero. É com você, Baretão. Daí a violência não para tanto na capital quanto no interior. Daí esse país não tem jeito, pode até ter, mas eu tenho minhas dúvidas. Ou tem que jogar duro, porque do jeito que anda está insuportável, ninguém consegue mais sair, ninguém consegue mais viver uma vida assim, o resto da vida numa chacra. Porque o aposentado hoje não tem mais. Ou o cara vive preso numa jaula, quem devia estar preso era eles, mas quem está preso é a população. E esses fuleiros fazem o que querem. A história é essa. Às vezes as pessoas me criticam, a Baretta joga duro, não sei o que, bababá, cocoré. Que é isso, meu irmão. Ninguém aguenta mais. Os pais de família sendo assassinados, as mães sendo assassinados, os filhos sendo assassinados. E esses bandidos nas ruas, aprontando, rapazes. Você pega, liga a televisão. Hoje, antigamente, as pessoas ligavam para assistir meu programa, pensavam duas vezes, né? Hoje, você liga a televisão, você só vê a violência. Não é mais um programa policial. O programa policial nas programações hoje, das televisões desse país e desse estado, é toda hora. Antigamente, as pessoas dizem que meu programa era um programa, como chama? Era, é bizarro. O programa é bizarro. Bizarro o cacete, rapaz. Tá aí, a realidade é essa. Você que não se previna. Você viu uma professora, tomou um tiro na mão agora, na cidade de Capela. Professor, tomou um tiro na mão, que digam. Professor. Dentro da sala de aula, pô. Dois vagabuns, dois fuleiros invadiram lá. E botaram para tomar o celular dos estudantes e tudo lá. E, com a arma na mão, bum, detonou. Onde nós que estamos vivendo? Depois eu que sou. Ah, que nada. A bareta faz apologia ao crime. Que apologia ao crime, doutor? A realidade está aí. O senhor que está no seu fórum aí, o senhor sabe disso? O senhor só vê bandido, 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 bandido chegando, bandido saindo, bandido chegando, bandido saindo. E é isso. Onde é que vai parar isso? O Rio de Janeiro, o exército vai para a rua, depois volta o exército para o quartel, o exército volta para a rua, o exército vai para o quartel. Ninguém para, porra, aquele tiroteiro dentro da Rocinha, dentro da área lá, da linha verde, a linha amarela, de toda linha, na maré, não sei o quê. Tudo tem bandido, rapaz. Os caras assaltando as pessoas nas ruas, nas avenidas, nas rodovias. Quando é que vai parar isso? Quero saber quando é que vai parar isso. Sabe quando é que vai parar? Quando aparecer um doido nesse país, assim, quer saber uma coisa? Acaba com isso tudo aí. Porque macaco tem que saber, não se atrepa. Por enquanto, eles estão fazendo o que querem. No dia que aparecer um caba de peia, como diz aí, o caba de peia, macaco vai pensar duas vezes. Derrubar logo uns 60, 80, 100 de uma vez. Que de que o negócio, que, ói, vai para a toca. Isso, o homem é doido. Mas se aparecer um doido nesse país, ele não passa um dia no poder. A própria população, vão caçar eles. Pira isso daí, parece que o povo gosta de viver, viu? A polícia trocar tiro com bandido nas favelas, os bandidos fuleiros, o povo vem e quebra os carros do povo, quebra os carros, parece que o povo gosta de viver dentro da bagunça, da falta de leis, sabe? Quando a polícia age, tem sempre alguns ao contra. Nem Jesus agradou, mas tem que aparecer um. Temos que mudar esse país para os dias melhores, para que respeite a Constituição, respeite as leis desse país. Bandido que não respeitar, galhotina, não é galhotina? É, guilhotina aqui, guilhotina, viu? Galhotina, galhotina, um galho caindo na cabeça, parecendo uma tina. Guilhotina na cabeça dele. Quem estiver com pena, leve para a sua casa. A história é essa. Viu? Olha, tem muito programa para vocês assistirem. Se vocês assistirem o meu, pode ir para outros. Pois aqui, a realidade é essa. Cacete no lombo de fuleiro. Certo?